Música Gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo nessa manhã de segunda-feira Segunda-feira é cruel, né? Cruel? Não, não é cruel Ela depende de você Depende da sua boa vontade Depende do que você quer pra sua vida Hoje é dia 11 de janeiro Praticamente pra maioria das pessoas A primeira e a segunda-feira útil do ano Então eu vim aqui conversar com vocês Sobre vida, sobre segunda-feira Sobre 2016 Sobre tudo aquilo que a gente quer Pra esse ano Porque assim, se inicia um ano novo Novas expectativas Então vamos falar um pouquinho sobre Expectativa para o ano novo? Vamos lá? Gente, 2016 oficialmente começou E o que você quer pra sua vida? O que você pensa pra sua vida? 2015 eu fiz uma lista enorme de sonhos Desejos, expectativas E na realidade Primeiro ano da minha vida No qual eu totalmente saí fora da minha lista De desejos De expectativas Porque assim Houveram situações que eu deseji muito Que elas acontecessem E elas não aconteceram nada do que eu planejei Eu realizei coisas Que eu nem pensava em colocar na minha lista E elas aconteceram Não que eu seja contra a lista Muito pelo contrário Eu sou super a favor de você fazer uma lista Como eu faço todos os anos E todos os anos eu sigo a risca É que 2015 foi um ano muito atípico na minha vida Onde as coisas mudaram assim Do dia pra noite Sem eu fazer qualquer plano Então vamos lá Hoje é segunda-feira Inicia-se uma semana Inicia-se um ano O que você quer pra sua vida? Eu realmente refiz toda uma trajetória aí Do que eu quero pra minha vida Esse ano eu quero uma vida um pouco mais leve Uma vida mais tranquila Uma vida mais voltada pra minha família Voltada pra Deus Pros planos que eu tenho Pras coisas que eu quero realizar Pras pessoas que eu quero ajudar Com as pessoas que eu quero estar perto Então assim Gente A gente precisa parar E analisar O que a gente quer pra nossa vida Porque a gente fica atropelando tantas coisas Atropelando pessoas Situações Nas quais assim Atropelam a nossa vida Os nossos sentimentos Os nossos desejos Os nossos sonhos Então assim Se você quer Faça acontecer Existem coisas assim Que eu coloquei pra 2016 Que já passaram da hora de acontecer E que não aconteceram Sabe por quê? Porque eu sou preguiçosa Porque eu tenho medo Porque eu não vou atrás de certas situações Eu quero muito que as coisas deem certo Mas tem horas que eu tenho preguiça De fazer as coisas acontecerem E eu tenho certeza Que da mesma maneira Que eu estou aqui Abrindo meu coração pra vocês Eu tenho certeza Que existem várias pessoas Que querem fazer as coisas Que querem fazer as coisas acontecer Mas fica com medo Com preguiça Com receio Para Gente É hora Da gente se levantar E fazer a diferença A crise Ai a crise está aí Em todos os jornais Em todos os revistas Sim A crise existe sim E eu não sou importante De dizer que não Mas eu vou parar de viver Eu vou parar de sonhar Eu vou parar de conquistar As minhas coisas Por causa da crise Eu não vou fazer acontecer Então quer dizer assim Eu quero realizar um sonho Ah não A crise Ela vai existir E ela vai ser além Daquilo que você pensa Ou imagina Porque a mídia Ela está aí Para fazer exatamente isso Para fazer você Desacreditar No mundo melhor Primeiro de tudo Primeiro de tudo Eu vou fazer Desculpa Primeiro de tudo Eu vou fazer acreditar Eu vou fazer as coisas acontecerem Porque eu creio em um Deus Que faz milagre Ele não tem crise Para ele não existe Não existe essa coisa de crise E se a crise existe agora É porque ele está permitindo Que as coisas aconteçam Porque senão não haveria crise Então assim Eu não vou me preocupar com isso Eu vou sim em busca dos meus sonhos Eu vou sim optar por uma vida melhor E vou em busca disso E você O que você está fazendo Para fazer diferente Para fazer a diferença Se você está gordo Quer ficar magro Vai atrás Se você está infeliz E quer ficar feliz Seja feliz Está em um emprego Que não está te fazendo bem E você precisa trabalhar Vai atrás de outro emprego Vai fazer um curso de especialização Sei lá Vai falar com um amigo Vai mandar um currículo Vai atrás Mas o que você está fazendo de diferente Para que isso mude Eu realmente 2015 2015 foi um ano Que eu me preocupei Tanto com outras coisas Que eu esqueci da minha saúde Eu esqueci de me cuidar Eu não fiz nenhum tipo de exame De nada Que pudesse ser refletido Através da minha saúde E olha que era um dos primeiros tópicos Da minha lista de 2015 Mas sabe por quê? Porque eu descuidei Eu não me importei com isso E as vezes eu tive até preguiça De ir De ir buscar Porque tem sim Tem como você ir atrás E o que acontece? Refletiu na minha saúde Refletiu no meu peso Refletiu no meu humor Eu várias vezes fiquei doente em 2015 Mas sabe por quê? Por conta de nervoso Por conta de estresse De preocupação Então assim Quanto eu judiei a minha saúde E judiei a mim mesma Por negligência Por não ir atrás Por não cuidar Então em 2016 Eu não quero isso Para a minha vida Eu particularmente Eu não gosto de médico Não gosto de hospital E assim Mas A gente não tem que fazer Só o que a gente gosta Eu adoro Essa coisa de exercício físico E tal Mas assim Eu acho um saco Essa coisa de ter que ir para a academia Cumprir horário Eu não gosto Mas eu preciso Eu estou acima do meu peso Eu preciso me cuidar Se eu não me cuidar Ninguém vai cuidar de mim Eu adoro comer doce Eu adoro comer porcaria Eu adoro comer no McDonald's Mas eu não posso Eu não posso Eu não tenho mais 20 anos Com o metabolismo super acelerado Então assim A gente tem que parar E analisar O que você quer para a sua vida Sabe Viver em situações Às vezes a gente convive Com pessoas que fazem mal Para a gente E eu não preciso parar De falar com essa pessoa Mas eu posso me afastar Eu posso me privar De certas situações Eu posso me privar De lugares que não me fazem bem Sabe Você que é o dono da sua vida A minha vida inteira Eu não sabia Admirar a minha companhia E hoje Graças a Deus Eu prefiro mil vezes Estar em companhia De mim mesma Da minha família Da minha cama Do meu lar Sabe Eu aprendi a amar o meu lar Mais do que nunca Aprendi a gostar De estar aqui De estar nesse ambiente todo Assim sabe Decorar De uma forma Que me receba bem Talvez assim Algumas pessoas Alham e falam Nossa Mas isso não é uma casa De gente casada Tem muita frescura Mas é um ambiente Que me acolhe Acolhe a minha família E se nos acolhe Acolhe bem Acabou Não importa O que outras pessoas Pensem Sabe Então assim Por que eu resolvi Fazer esse vídeo Em plena segunda-feira Porque você precisa Se preocupar com você E é hoje Sabe A gente espera tanto A segunda-feira Então tá Hoje é segunda Hoje é o dia De você se preocupar Com você Hoje é o dia De você fazer a diferença De você se amar De você se buscar Internamente Sabe Acreditar que você pode Deus não te criou A toa Ele não fez você Simplesmente Tipo Ah vou criar mais um ser humano Na terra Não Você é especial E você pode Então assim gente Começa a criar Um ano Diferente Pra você Não faz aquela lista Enorme De eu quero realizar Eu quero ir Eu quero comprar Vai devagar Sabe As coisas elas vêm Principalmente pra mim Sendo que eu achei Que eu não ia mudar nada É No sentido de comprar mesmo Sabe E as coisas foram acontecendo As oportunidades foram chegando Oportunidades que eu nem Tinha listado Aconteceram pra mim Então assim Comece a agir Comece a fazer E faça por você Faça a diferença Na sua vida Tá Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu vou deixar aqui As minhas redes sociais Pra que vocês possam Me acompanhar O meu dia é agitado Esse ano vai ser bem legal Eu tenho certeza Que pra mim Será o meu ano Tá bom Fiquem com Deus Meus amores E até a próxima Tchau 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 Tchau